Olá pessoal, sou o professor David Hacker, seja bem vindo a mais uma videoaula, estou em parceria com o professor Neri da www.informaticom.com.br Acesse o site e confira as principais videoaulas, são mais de 7 mil videoaulas para você conferir, vale a pena pessoal para você estar cada vez mais aprimando seus conhecimentos sobre informática. Vamos dar início hoje a aula número 9 sobre segurança da informação. Vamos falar um pouco sobre o vírus propagado por e-mail, esse vírus surge no e-mail como um arquivo, você clica nesse arquivo e acontece a execução do vírus, infectando os arquivos, os programas e tudo mais que possa estar sendo alvo desse vírus. E enviando cópias de si mesmo, até mesmo para a lista de contatos do computador do usuário. Esse vírus era muito comum no passado, mas ainda existem muitos vírus que são propagados por e-mail no dia de hoje. Podemos citar um vírus que causou muitos estragos nas empresas no passado, que era o vírus Aloe O. E ele mandava sempre a mensagem de amor no contexto do e-mail e causou um prejuízo de praticamente 10 bilhões de dólares. Hoje em dia é muito comum os vírus em rede social, tudo começou praticamente no Orkut em meados de 2006, 2007, que você presenciava a alcoência do vírus enviando scraps a todos os seus contatos, que seriam as mensagens. Mas, posteriormente, o Facebook mostrou a alcoência desse vírus do tipo worm, que são autorreplicáveis, que eu estou falando mais para frente, em arquivos de imagem. Abrindo o arquivo, acontece a instalação de um código malicioso, que sempre espionava as atividades online do usuário, roubando as informações pessoais. O arquivo, em geral, possuía a extensão jpg.exe ou bmp.exe. Ainda é comum, nos dias de hoje, arquivos com essa terminação. Então, é muito fácil a pessoa se enganar, porque geralmente os vírus de imagem, no geral, têm a terminação jpg. Mas, não percebe que, no final, tem um exe. Com isso, você está infectando o seu computador, e sem você, está tendo um conhecimento. Então, esse malware impossibilita a atualização, até mesmo dos softwares antivírus do computador. Então, temos que tomar muito cuidado, porque ainda isso, hoje, é muito comum, até mesmo nos e-mails. E, também, é muito comum, os vírus do celular. Pelos dados da União Internacional de Técnica e Comunicações, o número de celulares passou de 7 bilhões em 2015. Desculpa. Então, como estamos em 2017, praticamente, podemos ter que, passou de 8 bilhões. No Brasil, em abril de 2017, foi constatado 242,3 milhões de celulares. Então, todos nós temos que ter consciência do perigo do vírus em celular. O primeiro vírus de celular surgiu em 2004. Ele se chamava Cabir. Ele infectava aparelhos com sistema personal Symbia, que tinha o objetivo de escanear outros aparelhos celulares, através do Bluetooth. Então, tudo começou, praticamente, em 2004. Outro vírus que circulava pela memória do aparelho, que seria o Brador. Só que ele apagava os arquivos aleatoriamente, e bloqueava acesso à agenda de contatos, e poderia até mesmo resetar o aparelho do padrão de fábrica, ao estado do padrão, com poucas configurações. As precauções que se deve tomar, nesse caso, primeira coisa, deixar sempre o Bluetooth desativado. Ter sempre um bom antivírus. Não instalar de maneira alguma arquivos suspeitos, e nem baixar de fontes duvidosas, e colocar uma senha muito forte. O que seria uma senha forte? É uma senha que você pode misturar letras, maiúsculas, letras minúsculas, números, caracteres especiais, de preferência de 6 a 8 caracteres, que são uma senha que pode ser considerada forte. Vamos falar um pouco de malware. São todos os programas que são mal intencionados na internet, são os malwares. Esse é o objetivo, simplesmente, de invadir um computador ou sistema operacional, para danificar, apagar dados, roubar informações. Em sua grande parte, são acionados sem que o usuário perceba a infecção. Os malwares são inúmeros, e se dividem em várias categorias. Dizem o computador, ransomware, vermes, que são os worms, os cavalos de Troyes, Trojans, hotkits, keyloggers, dialers, spyware, ADOE, e outros programas que turistas vão estar comentando um pouco mais para frente. Aqui é um gráfico que pode estar mostrando melhor que tudo que você vê na internet é malware. Então, vírus é malware. Então, não que o vírus não seja malware. Como muitas coisas podem aparecer que acabam confundindo o usuário. O vírus é um malware. Os Trojans, hotkits, os worms, spywares, crimeware e underwear. Eles vão vir mais para frente. Então, tudo que você vê de ruim na internet, que possa estar afetando o computador, são malwares. Um que é muito comum hoje em dia é o hotkit. Que são tipos de malwares que se camuflam no sistema e possuem capacidade de se esconder de softwares de segurança. Ocultando as chaves dos resíduos e os processos são todos escondidos no gerenciador de tarefas. Para quem não conhece, os hotkits são kits de programas que foram lançados para a plataforma Linux. Mas mantém o acesso total do sistema. E age como se fosse uma porta do fundo, um backdoor. E o caso do hotkits, que é o usuário, que tem o controle total das plataformas, o Unix, no caso aí, que deram o nome de hotkit. Tem um exemplo aqui embaixo do W32, TDSS e o Alureon. E a maioria dos ativis hoje possui um sistema que pode estar detectando os hotkits. Uma coisa que é muito interessante no hotkit é que ele pode permanecer no seu sistema por meses ou anos. E uma coisa interessante. O hotkit fica à vontade no computador, fazendo com que os hackers tenham acesso às atividades criminosas, monitorando o computador. E também dos sensores de antivírus. Ele pode desativar o malware, a proteção e deletar alguns componentes. E existem hotkits mais avançados que usam técnicas, no caso aqui de bode expiatório. Ou seja, eles criam os arquivos que são inúteis e relevantes para o computador. Especialmente para que seja identificado por antivírus. E quando o software acessa o arquivo, o hotkit derruba e impede futuras execuções. Então, existem também até hoje os bootkits, que são os hotkits de inicialização do computador, do boot. Uma solução, aliás, três soluções aqui, que seriam. Identificar qualquer atividade suspeita. Ou seja, não cair na jogada de que tudo que está na internet é correto. Se você sentir que é uma atividade suspeita do computador, que você pode estar clicando, não clique. Isso pode ter um hotkit embutido. O antivírus, ele monitora a fundo os arquivos do sistema, capturando os malware que tentaram modificar o disco rígido. Então, o antivírus tem que estar sempre atualizado. E, como eu disse, os antivírus hoje, eles removem praticamente 100% dos componentes do hotkit. Inclusive aqueles que são inseridos em arquivos do sistema operativo. Então, atualize o antivírus. Procurem ver um antivírus que seja de acordo com o que vocês curtam. Que vocês apreciem, que vocês sejam mais fáceis, sejam leves, que não possam estar pesando muito o computador. Mas, é muito importante que vocês tenham ele atualizado. Tem um programa aqui chamado Hotkit Revealer. Que procura hotkits no computador. Não é a propaganda que eu estou fazendo, mas é um exemplo de um arquivo que... Um arquivo não, de um programa que pode estar escaneando o computador em busca do hotkit. Então, é um programa que vale a pena vocês estarem procurando. Como vocês podem ver aqui, um exemplo. O hotkit, ele... Analisador é um outro tipo. Ele procurou no computador e achou 3, 4, 5, 6, 7, 6 arquivos que tem um hotkit que estão infectando o computador. Ele automaticamente, ao clicar e depois eliminar, ele vai estar tirando os arquivos maliciosos do PC. Então, aqui é uma figura animada, que não está tão animada assim, porque a fã está parada, né? Mas, que pode estar mostrando que tudo na internet tem que ter cuidado. Porque, ao menor descuido, você pode estar infectando o computador, perdendo os seus dados, perdendo arquivos muito importantes, que até mesmo pode dar muito trabalho para ele recuperar. Certo, pessoal? Essa é a parte da aula número 9 de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.